Cada dia penso em ti Pienso um pouco mais em ti Despedaço minhas razões Se destrua a água em mim Cada dia penso em ti Penso um pouco mais em ti Cada dia penso em ti Pienso um pouco mais 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 em ti E retumba em mis oídos E tic-tac-tac-veloz reloj E sigo pensando em ti E sigo pensando E sigo pensando Tchau, tchau